A Mayara Zeviani tá com uma informação aí, negócio de calote, envolvendo o Grêmio Maringá. Assunto sério, hein? Aliás, assunto vergonhoso. Vergonhoso. Era só o que faltava. Era só o que faltava. Que notícia que é essa, Mayara Zeviani? Surgiu agora há pouco, é isso? Pois é, beija. Essa informação chegou agora há pouco pra nossa equipe aqui da TV Maringá e nós estávamos apurando aí todas as informações pra trazer ao longo aqui do programa do Beija Flor na TV. A gente já sabe que o Grêmio Maringá não anda muito bem das pernas, né? Ele tá participando ali da segunda divisão do Campeonato Paranaense, não tá apresentando um bom desempenho e nas últimas semanas até tiveram algumas polêmicas com a diretoria, inclusive com a torcida que estava bastante revoltada. Mas hoje chegou esse vídeo aí, vamos até... eu vou pedir pra produção liberar até o áudio desse vídeo que a gente recebeu do Grêmio Maringá. Se a produção tiver como soltar o vídeo agora... Fala aí, estamos aqui, chegamos aqui, ó. Infelizmente. Infelizmente. Fala aí, Carlinho. Trancado, ó. O jogador não pode entrar, não. Fala aí, Tomate. Tô na rua. Fala aí, Tomate. Pontilar. Fala lá, que é um hotel pequeno ali na cidade, né? Uma cidade pequena. Só que, mediante a falta de pagamento, a gente ainda não tem a informação de qual é o valor que o clube tá devendo pro hotel, porque já que eles estão hospedados ali há cerca de dois meses, eles foram expulsos, digamos assim, desse hotel. Os jogadores saíram pra treinar, segundo informações dos próprios jogadores que estão lá. Eu entrei em contato com um deles, conversei pelo telefone e ele me informou que de manhã eles tomaram café, em seguida saíram para treinar e quando voltaram foram impedidos de entrar no quarto do hotel pela gerência ali do estabelecimento. Todos os pertences deles estão dentro do quarto e agora todos os jogadores, que são cerca de 20, pelo que o deles, que eu entrei em contato, me informou, eles estão aguardando em uma praça, ali aguardando o clube tomar as medidas e realizar os pagamentos para poderem, pelo menos, retirar os pertences que estão dentro do quarto. Então, uma notícia de momento, a nossa equipe de jornalismo continua apurando essas notícias, essas informações e a qualquer momento a gente volta com atualizações aqui. Beija! É, na verdade é lamentável, né, Mayara? Não pelos atletas, né, que os atletas na verdade são vítimas, mas pelo Grêmio, de um modo geral, né, já não está atuando bem aí no campo, aí de repente acontece uma coisa dessa, né, um papelão, na verdade, e olha aí, ó, não pode pisar no hotel, nós não almoça, nem toma banho, nada, né, que vergonha. E aí o pessoal quer erguer o Grêmio, desse jeito não vai conseguir erguer o Grêmio, né, de jeito nenhum. Depois de uma dessa aí, aí é pra acabar, aí é pra acabar. Então, vamos lá.